Mas eu vou entrar no pregão novamente para vocês visualizarem que nós arrematamos, o cliente decidiu reduzir e arrematando a sessão pública. Espera aí que ele vai abrir. A melhor oferta. Agora eu vou para, foi arrematar, nós arrematamos, vou para a parte de habilitação. Não há resultado para consulta. Vou anexar os documentos dele. Nós levamos essa disputa, o Lucas participou, levou o anexar. O título do arquivo é .doc, habilitação, escolher o arquivo. Ele está na minha área de trabalho. Deixa eu pegar a desipada aqui, Sabesp, 5 de 8 de hoje, às 11h15, a hora que eu subir aqui. Fechado aqui, pode subir, né? Tudo certo, né? Tá. Confirmar. Por que eu fiz essa confirmação? Eu tive que parar o pregão para o arquivo incluído para o sucesso. O Lucas deu sequência. Então, ele que separou essa pasta para a gente subir aqui, ó. Subimos, documento de habilitação. Agora ela será analisada pelo pregoeiro do órgão. Analisou, deu o aceite, ele entra na fase de recurso. Olha só. Nós somos o fornecedor 13, quem arrematou. O licitante 13 enviou o arquivo. Apenas documentos, conversando com a gente. Vamos voltar aqui, ó. Ó, o item 1, lote 1, está em negociação com o item 13. Gostaria de ter mostrado essa parte para vocês, pessoal. Mas, infelizmente, não consegui pelo compromisso que eu tive. O pregão arrematamos. Agora enviamos a documentação. Agora terminar o vídeo por aqui, vai finalizar o vídeo por aqui para mostrar. E agora é a parte, a sequência que ele vai analisar, dar o aceite ou não. Acredito que sim, documentação ok. E finalizar o processo. Se você ficar com dúvida, deixe nos comentários logo abaixo desse vídeo. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo aqui no canal ou nas nossas mídias sociais, pessoal. Pessoal, ok? Um abraço.